Ana Paula Valadão, sua tia e seu pai, o pastor Márcio Valadão, em um vídeo bem emocionante, pedem que orem por paz em Israel. O pastor Márcio Valadão fala sobre sua primeira viagem para Israel. Tia, eu tô com um brinco bem lindo que eu desenvolvi na época que a gente fazia isso, sobre Israel. A minha unha é a primeira vez que eu pitei a unha de azul, mas são pequenos lembretes do nosso dia a dia para a gente orar pela paz em Israel. E eu queria te agradecer e queria contar algo. Vem cá, papai, é verdade que foi a tia Ângela e o tio Paulo Sintra que te deram de presente a sua primeira viagem para Israel? Foi! Tia, obrigada! Como que foi? Não, mas olha, nós vemos de presente, mas ele nos deu o maior presente, sabe qual? Ele nos batizou, mas batismo de verdade. Não é só confirmação não, porque a gente era presbiteriano e o Paulo queria batizar igual Jesus. E Deus deu esse presente, eu falei, o Márcio tem dinheiro. Ah, no Rio de Jordão. E qual ano? Após quantos anos, hein? Em 1975. Mamãe estava grávida de mim. Que semente tinha, que semente. Eu estou emocionada que a gente está contando mais histórias, porque lá no hotel em Jerusalém, o papai escreveu uma carta para a mamãe grávida de mim. Para a mamãe não, para mim. Como é que foi, o senhor lembra? Você escreveu assim, bebê? Lembro, lembro. Tem ela até hoje. Tem. Como que é que o senhor escreveu? Profeticamente. Bebê? Bebê, eu fui escrevendo para o bebê. Um dia. Um dia. Eu quero que você venha comigo aqui em Israel. Em live, o pastor Márcio Valadão fala sobre o fim dos tempos e alerta a todos para estarem preparados para a volta de Jesus. E hoje estamos vivendo assim um tempo delicadíssimo. As notícias, na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, falam de uma forma, assim, assustadora, exatamente sobre essa questão da guerra. Ainda que Israel seja um país bem pequenininho, em comparação com o nosso país, que tem uma extensão tão grande, mas desde quando era dentro do coração de Deus o propósito que Israel viesse a existir, ele separou aquele espaço ali para que realmente algo pudesse acontecer ali. E foi ali em Israel que Jesus nasceu, foi ali que ele pregou, foi ali que ele foi crucificado, mas foi ali que ele ressuscitou. Ali ele ascendeu os céus, mas é ali que ele vai voltar também. É verdade que a história de Israel, o Velho Testamento, vai nos levando a compreender o governo de Deus sobre nós. E ao mesmo tempo, uma compreensão também daquilo que muitas vezes nossos olhos naturais enxergam. Mas nós temos que olhar também com os olhos espirituais. Nem sempre nós entendemos todas as coisas, né? E nós não vamos, assim, ficar ansiosos, porque a ansiedade não resolve nada. A ansiedade nos leva a adoecer, nos leva muitas vezes a desistir. A ansiedade nos faz entregar os pontos. A ansiedade abre espaço para que tantas situações delicadíssimas possam nos destruir. Por isso que a palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas o que estamos vivendo hoje são situações que Jesus já disse. Que nos fins dos tempos nós haveríamos de ver guerra, rumores de guerras. E algo que é como se fosse um relógio para nós lermos a hora. Porque Jesus deixou tantos sinais, mas tantos sinais mesmos, que estariam falando da volta dele. O relógio do Senhor está rodando, está rodando. Mas só o Senhor que é onisciente, onipresente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece, não, apenas agora o nosso passado. Ele conhece o momento que eu estou olhando aqui para você. Ele sabe seu nome, seu endereço, seus filhos, suas filhas, seus parentes. Toda a sua família Ele te conhece. Não existe nada na sua vida que esteja fora do foco que Deus tem para você. Mas nesse tempo, é um tempo assim que o coração nosso fica assim muito tocado. O nosso coração é tão frágil. Porque quando acabamos de ouvir algumas imagens do que está acontecendo em Israel. Ali na faixa de Gaza. Tantas mortes, tantos feridos. Não é simplesmente assim algo fora do que já foi profetizado. Que nos últimos dias haveria o que? Guerras. E algo que Israel é tão pequenininho. Um país territorial tão pequeno, com uma população pequena. Mas Israel também é como se fosse um relógio para nós podermos compreender a hora. O tempo que nós estamos vivendo. É verdade que naquele pedaço de terra ali, tão pequeno, nós encontramos ali toda a caminhada do Velho Testamento. Caminhada essa que nos ensina e nos mostra que Deus continua sendo Deus. Ele nunca abandonou. Ele nunca nos desprezou. Ao contrário, cá é verdade que o nosso tempo é um tempo assim tão limitado. Nosso tempo é diferente. Mas o relógio de Deus também, nós não sabemos como que é o relógio de Deus. Mas eu sei que o Senhor disse que nos últimos dias, nos últimos dias, nós haveremos ouvir de guerra, rumores de guerra. São duas coisas. A guerra já está existindo, mas também existem os rumores de guerra. Então, o que chega hoje? Anos e anos atrás, as notícias para chegar até nós levavam-se muito, muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, que milhares, milhões morreram. As notícias custavam chegar, mas hoje, o que está acontecendo agora, nós podemos assistir na televisão ou pela internet, o que está acontecendo em Israel agora, agora mesmo. Parece que o tempo desapareceu. Os limites territoriais não têm agora impedimento de nós sabermos o que está acontecendo. Mas eu sei que toda essa situação que nos deixa, sim, inquietos também, nós temos que orar, e orar, e orar. Mas há um versículo na Bíblia que nós não podemos desprezar. Não podemos jogar fora da Bíblia absolutamente nada. Nada, nada. Porque desfeliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É verdade que Deus tem um pacto, de um modo carinhoso, com o povo de Israel. Ali, a nossa Bíblia, o Velho Testamento, o Novo, foi ali também que Jesus colocou os seus pés. Eu sei que todas as coisas dentro da cumpriação nossa, são como que profecias que vão se cumprindo. E vão se cumprindo, vão se cumprindo, vão se cumprindo. Nós não temos, assim, uma definição exata. Quando será? Mas ele disse também que nesses dias nós estaríamos ouvindo muito sobre guerras e rumores de guerras. Então essa inquietação existe dentro do nosso coração, porque somos humanos. Mas nós temos também que ter a nossa confiança no Senhor, e ao mesmo tempo não abandonarmos aquilo que está acontecendo. Por isso que temos que estar orando, e orando. A palavra diz para orarmos por Israel. Sejam prósperos os que te amam. Eu não consigo explicar todas as coisas. Deus é Deus. Nós não somos chamados para entender os caminhos de Deus. Nós somos chamados para servir o Senhor, para amá-lo, e acima de tudo, descansarmos nele também. E aí Amém.